Esse é o Capso e nós vamos falar do Trump, porque lá no Maine tem um secretário eleitoral lá do Maine que decretou que ele não vai poder concorrer no estado do Maine. Vocês lembram, há poucos dias atrás, a Suprema Corte do Colorado disse que o Trump não poderia concorrer lá também. Só que o Colorado é um estado que dá todos os votos para os democratas, então nem faria diferença no final das contas. De qualquer forma, isso deve cair na Suprema Corte. O Maine é diferente. O Maine, um dos distritos do Maine costuma ir para os republicanos. Isso deve cair na Suprema Corte também, essa decisão do Maine, mas mostra que está virando um problema isso. Alguns estados que são divididos estão começando a adotar a tática do Colorado. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Milley, o legítimo macho alfa, antidemocracia na maior democracia e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a CNN Brasil está trazendo aqui a informação do risco de caos eleitoral nos Estados Unidos, porque o Maine tirou o Trump das urnas, ou pelo menos está tentando tirar. Uma coisa importante, nos Estados Unidos, eles não têm um TSE como aqui no Brasil, não têm um tribunal eleitoral. Quem faz as eleições nos estados é o próprio governador. Cada estado tem um secretário eleitoral e cada município ou cada distrito tem também um secretário eleitoral dos distritos que define como é que vai ser a eleição lá. Então, aqui, é o que eu falo para vocês, muita gente critica o sistema eleitoral brasileiro, mas imagina aqui no Brasil os governadores do Nordeste organizando as eleições do Nordeste. Ia ser muito pior do que é hoje, mas enfim. De qualquer forma, por que o Maine importa? Vamos entender isso daqui. Na verdade, depois daquela decisão do Colorado, a maior parte dos estados americanos, os votos vão para um partido só. Você sabe, nos Estados Unidos, você não tem o voto do eleitor contado diretamente. Os eleitores são contados em cada estado e naquele estado, se ganha o Biden ou ganha o Trump, todos os chamados eleitores daquele estado vão para o colégio eleitoral que eles chamam lá. Então, por exemplo, o Colorado é um estado que tem 10 eleitores no total. Então, quem ganha no Colorado leva todos os 10 eleitores. E sempre são os democratas. O Colorado é um estado extremamente democrata, então sempre são os democratas que ganham mesmo. Não faria diferença o Trump ficar fora da eleição lá. Mas não é assim em todos os estados. Tem dois estados americanos que têm uma exceção. É o Maine e o Nebraska. Esses dois estados fazem isso por distrito. Então, quem ganha naquele distrito ganha os votos do distrito. Então, por exemplo, o Nebraska tem três aqui. Tem esse distrito aqui que geralmente vai para os republicanos. Esse outro aqui que também geralmente vai para os republicanos. E tem o Nebraska 2 que geralmente vai para os democratas. Então, geralmente assim. É lógico, varia, tá gente? Tem eleição que é diferente, mas geralmente é isso. E o Maine tem a mesma coisa. Mas o Maine, esse distrito aqui do Maine, é o distrito 1, tipicamente vai para os democratas. Mas o distrito 2 do Maine vai para os republicanos. Então, o fato do Trump ter perdido, se ele realmente for proibido de concorrer lá no Maine, isso já tira um voto dele. Um voto dele no colégio eleitoral. Lembra, o colégio eleitoral tem um total de 500 e alguma coisa no total. Aqui, ó. No final das contas, você tem que conseguir 270 votos, somando todos os estados. Então, tem vários estados americanos que são estados chamados, já definidos. Então, por exemplo, Califórnia vai para o democrata, não tem jeito. Nova York vai para os democratas, não tem o que fazer. O republicano... Houve pouquíssimas eleições na história dos Estados Unidos que a Califórnia ou Nova York foram para os republicanos, né? Por outro lado, você tem aqui Tennessee vai para os republicanos, Oklahoma, Kansas, Arkansas... Enfim, tem um monte de coisas aqui que vão geralmente para os republicanos, né? South Carolina também, Kentucky, West Virginia, Ohio tem dado mais para os republicanos. Enfim, você tem aqui alguns que são para os republicanos. E tem outros que são mais ou menos, né? A Flórida é um estado que geralmente oscilava entre republicanos e democratas, mas ultimamente só tem dado republicano lá, né? Então, espera-se que o Trump vai ganhar no Texas e na Flórida. O Alasca, tipicamente, é republicano. O Havaí, tipicamente, é democrata, né? Enfim, o Maine é o primeiro que muda alguma coisa, porque se o Trump for proibido de concorrer lá, ele perde um voto, que é um voto que normalmente vai para os republicanos. Agora, vamos aguardar, porque é o que eu falei para vocês. Tudo isso daqui, todas essas decisões que o pessoal está tomando, isso vai parar na Suprema Corte. E a Suprema Corte americana, ela é muito rígida. Ela tende a favorecer a democracia. Então, ela tende a permitir que o Trump continue na escolha lá, na região lá do Maine, né? Vamos aguardar isso daí. Está passando um recado terrível para o mundo. Os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, ou uma das maiores democracias do mundo, está passando um recado terrível para o mundo. Por quê? Está imitando o Republiqueta de Banana. Está fazendo o mesmo que o Daniel Ortega na Nicarágua. Está fazendo o mesmo que o Maduro na Venezuela. Está fazendo o mesmo que a coligação PT-STF aqui no Brasil. Está tirando o governo Biden junto com os democratas lá. Estão tirando o principal concorrente deles da eleição na marra, no grito, né? Como o Lula e o STF fizeram com o Bolsonaro aqui no Brasil. Nenhum motivo. Ah, mas tem uma acusação de insurreição contra o Trump. Que idiotice. O Trump falou para o pessoal parar de invadir lá, para eles irem para casa, para não invadirem o Congresso. Da mesma forma, Bolsonaro também foi contra o pessoal invadir lá a Praça dos Três Poderes. E no caso de Bolsonaro, não teria nem sentido isso, porque para para pensar, oito dias antes do dia oito de janeiro, Bolsonaro era o presidente do Brasil. Por que ele ia fazer golpe oito dias depois? Não tem nem lógica isso. Se ele fosse dar golpe, ele daria golpe em dezembro. Ele era o presidente ainda. Era só dar ordem, né? Manda prender o STF inteiro, manda prender o Lula e pronto, né? Não fez isso. Felizmente ele não fez isso, né? Enfim, não dá para acusar ele de golpe, esse tipo de coisa. A questão de reunião com embaixadores, por favor, né? Está na cara que isso daí é o STF querendo ajudar o Lula, mas eu tenho fé que o STF vai entrar no censo e não vai querer acompanhar Daniel Ortega. Não vai querer acompanhar Maduro, botar o nome do Brasil na lama por causa disso. Não é um absurdo o principal concorrente do Lula não poder concorrer nas eleições de 2026. E é o que eu falo para vocês, deixa o povo decidir. O Trump, eu tenho problemas com o Trump. O Trump não quer ajudar a Ucrânia. Dizem algumas situações que não quer ajudar a Ucrânia. A maior parte dos deputados e senadores republicanos já mudou o discurso, já está falando que não, que para ajudar tem que ser uma ajuda completa para acabar com esse negócio e coisa e tal. Eu, sinceramente, acho que o Trump está marcando essa coisa contra o Biden porque é a posição que resta para ele politicamente. Ele não vai acabar com a ajuda para a Ucrânia, ele nem teria como fazer isso, né? Então, no final das contas, não acredito que ele vai ser ruim para a Ucrânia. Mas, e por outro lado, eu disputo também essa ideia de que o Biden ajudou muito a Ucrânia. Ele ajudou o que ele precisava ajudar realmente, era o mínimo que esperava dos Estados Unidos, uma vez que pelo memorando de Budapeste, os Estados Unidos se comprometeu a ajudar a Ucrânia em caso de ameaça à fronteira dela, né? Então, e o Biden até que foi meio lento, né? Eu tenho a nítida impressão que o Biden está espalhando essa guerra, está atrasando essa guerra porque ele quer uma vitória da Ucrânia ano que vem justamente para ajudar ele eleitoralmente, né? Enfim, então eu não vejo como problema uma vitória do Trump, não acho que ele vai mudar nada em relação à Ucrânia. Eu preferia a Nick ou então o DeSantis como candidatos republicanos, mas não tem problema nenhum. Se for o Trump candidato, é o que está apontando as pesquisas, excelente, não tem problema nenhum, vai ser um tapa na cara do Biden, o que por si só já é uma coisa positiva, né? E esse negócio dos Estados democratas começarem a tirar o nome dele, cara, isso é muito feio, bicho, fica parecendo um Lula, pô. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é o capso e nós vamos falar do Trump, porque teve um... Ah, um, ah, um, ah, um, ah, um, ah, um, ah, um, ah, ah, um, ah, um, ah, 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 ah.